Ribeirão Preto, os gols saíram no segundo tempo. Cruzamento da cobrança de falta, a defesa do Botafogo para. A bola é ajeitada para Marcelo Toscano, de voleio, fazer União 1 a 0. Agora a cobrança de escanteio para o Botafogo. Careu acafasta, mas Branquinho livre, ajeita e solta a bomba. Final, Botafogo 1, União São João, também 1.